Bom dia, boa tarde pessoal. Vamos agora para a classe de palavras numeral, módulo 1, parte 3. Não posso expressar os números somente com os algarismos da matemática. Nós também temos que saber expressar por extenso esses números. No caso da escrita por extenso, temos quatro maneiras de interpretar os numerais na língua portuguesa. A classificação é da seguinte forma, cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Numeral cardinal é aquele que se refere à quantidade, então seria 1, 2, 3, 4. Essa é a forma cardinal de se representar. Agora, o ordinal indica a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, cardinal é 1, 2, 3, 4. Quatro presentes. Eu ganhei uma estante. Eu ganhei três CDs de jogos do Playstation. Eu ganhei um computador. Agora, o ordinal não. Eu cheguei em segundo lugar na corrida. Eu ganhei o prêmio em primeiro lugar, por exemplo. O ordinal expressa ordem. Quando penso em um multiplicativo, refere-se à quantidade que foi multiplicada. Dobro, triplo, quadruplo. É quantas vezes você multiplicou. Pelo dobro, pelo triplo, pelo quadruplo. Quando penso em fracionário, refere-se ao fracionamento de uma unidade. Estou dividindo. Meio, metade, um terço, um quarto. Essas são as classificações dos numerais em nossa língua portuguesa. Atenção! Temos uma regra para o emprego dos numerais ordinais e cardinais juntam o substantivo. Eles normalmente são tratados como ordinais, os numerais de 1 a 10, empregados após o substantivo. Por exemplo, o Papa João Paulo II. Quando está depois do Papa João Paulo, é um substantivo, certo? Então, o segundo é o numeral. Eu o expresso de forma ordinal, até o 10. Por exemplo, se for 11, é Papa João Paulo XI. Se for 12, é Papa João Paulo XII. Agora, Papa João Paulo III, Papa João Paulo IV, Papa João Paulo V, Papa João Paulo VI, Papa João Paulo VII, Papa João Paulo VIII, Papa João Paulo IX, Papa João Paulo X, Papa João Paulo XI. Entendeu? Se tiver depois, o numeral tiver depois do substantivo, lê esse Papa João Paulo II. Por que eu não falo Papa João Paulo II? Coloquei aqui, porque são utilizados os numerais ordinais de 1 a 10 após o substantivo. Após o substantivo, pega dessa forma. Acima de 10 vira cardinal. Imaginando, Papa João Paulo 24. Lê-se, Papa João Paulo 14. 14 não, 24. Tá ruim. 24. Outro exemplo. Rei João VI. Lê-se, Rei João VI. Rei João 12 aqui, né? Então, lê-se, Rei João 12. Por que estão 12 aqui, tá vendo? O que tiver depois, o numeral que tiver depois, lê-se dessa forma. A regra muda no meio jurídico, tá? No meio jurídico é um pouco diferente. Empregamos os ordinais até o nono e os cardinais a partir do décimo, tá? A partir já. Exemplo. Artigo 8º, lê-se, Artigo 8º. Artigo 9º, lê-se, Artigo 9º. Artigo 10º, lê-se, Artigo 10º. Eu não vejo muito falando isso, né? Eu vejo o artigo 10º, mas o certo é o artigo 10º, tá? A partir do 10º, já começa a ler cardinal, quando está acima de 9º. Artigo 12º, lê-se, Artigo 12º. Para os numerais, após os substantivos, de modo geral, utilizam-se, né? Os de 1 a 10º. Para o meio jurídico, utiliza-se o original de 1 a 9º. Atenção, colocando os algarismos, né, romanos, antes do substantivo, sempre se utiliza o ordinal. Agora, se a gente colocar aqui antes, ó, por exemplo, décima terceira maratona. Então, lê-se, décima terceira, não, né? Vigésima terceira maratona. Agora, se tiver aqui, ó, maratona 23. Se tiver depois. Se tiver antes, é sempre o original, tá? Se tiver depois, acima de 10, né, lê 23. Só que quando, no meio jurídico, acima de 9, lê-se, né, 10, por exemplo, 10 ou 11, entendeu? Resumindo. O numeral antes do substantivo, utiliza-se sempre ordinal. O numeral depois do substantivo, de 1 a 10, ordinal, após cardinal. O numeral depois do substantivo, no meio jurídico, de 1 a 9, ordinal, após cardinal. Certo? E é isso, pessoal. Por favor, entre no site www.anjoacademico.com e se inscreva no canal. Ok? Muito obrigado. Tchau.